Sr. Presidente, muito obrigado, muito boa tarde a todos, Sr. Ministro, caros colegas. Bom, em primeiro lugar, Sr. Ministro, deixe-me dizer-lhe com frontalidade o seguinte. Na opinião do Grupo Parlamentar do PSD, esta portaria pode muito bem intitular-se como a portaria de controle de danos, porque efetivamente surge em resultado de uma ausência de um planeamento integrado da formação médica e esse sim é o problema amontante na qual resulta a necessidade do Ministério da Saúde e de todo o sistema em repensar formas alternativas para resolver este problema deste quase um milhar de jovens que são médicos e diferenciados e como aqui já foi dito pelo PCP, dando aliás razão àquilo que o Grupo Parlamentar do PSD já tem dito várias vezes, são jovens que estão votados a uma situação de precariedade, muitos receberam por via disto aliás um autêntico convite do seu Governo, suportado pelo PCP inclusive, para emigrar e portanto esta é uma norma que é uma norma de controle de danos e é disto que estamos a falar. Em segundo lugar, depreendo já pelas palavras do Sr. Ministro que o Sr. Ministro está a ponderar, então, alargar a formação médica especializada a organismos de saúde privados. Portanto, gostava que me esclarecesse isto porque foi exatamente aquilo que eu dependi das palavras do Sr. Ministro da Saúde. Bom, este requerimento do PCP surge, como disse a Sra. Deputada Carla Cruz, em função ou em resultado daquilo que eram notícias avançadas de que nomeadamente 200 hospitalares no país estariam prestes a rescindir contrato com estes jovens médicos indiferenciados. E portanto, colocam-se aqui algumas questões que seriam de todo importante que o Sr. Ministro responda e aliás são questões que têm vindo a ser colocadas por diversos organismos representativos não só dos médicos como também dos estudantes de medicina e que nós, Grupo Parlamentar do PSC, gostávamos de ver esclarecidas. Primeiro, Sr. Ministro, nós estamos a três dias do final do prazo para manifestação de interesse destes jovens médicos na candidatura a estas vagas. Portanto, dizia o Sr. Ministro, e ainda bem que o reconheceu, que muito provavelmente porque esta portaria peca por tardia, vários médicos já possam ter desistido inclusive deste procedimento. Mas eu pergunto, Sr. Ministro, se esta altura do campeonato, portanto a três dias do término do prazo, têm alguma noção de qual é que é o universo de jovens médicos interessados neste procedimento. Segunda questão, Sr. Ministro, qual é que é o calendário que o Sr. Ministro tem previsto para este concurso, ou seja, quando é que estima que este procedimento esteja concluído. Terceiro, pergunto-lhe o seguinte, de que forma, e esta aliás é uma questão que a Associação Nacional de Estantes de Medicina tem de forma reiterada trazido a público, e eu trago aqui também a esta reunião com o Sr. Ministro, que é de que forma é que o Sr. Ministro pretende assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos de ingresso de 2015 e todos os outros candidatos que nos anos posteriores, portanto, 2016 e 2017, ficaram de fora. Portanto, eu recordo, Sr. Ministro, que o seu governo foi responsável por triplicar o número de jovens médicos sem acesso à formação médica especializada. Essa medalha, Sr. Ministro, ninguém lhe atira. O Sr. Ministro diz frequentemente que o número de vagas abertas deste ano é o maior número de sempre. Estamos de acordo, mas também estamos de acordo no seguinte, nunca tantos jovens deixaram de ter acesso à formação médica especializada. E isto é que é importante, porque hoje existem três vezes mais médicos sem acesso à formação especializada, três vezes mais jovens numa situação de precariedade do que aquilo que existia em 2015, e portanto eu quero que o Sr. Ministro esclareça qual é que é o caminho. E a Sra. Deputada já fez, Carla Cruz, esta questão, e eu vou reiterá-la uma vez que o Sr. Ministro não respondeu. Qual é que é o caminho para o futuro, Sr. Ministro? Vai, consecutivamente, nos anos vindouros, voltar a fazer portarias, regimes excepcionais? Este regime excepcional vai-se traduzir na normalidade daqui para o futuro? Ou o Sr. Ministro está disponível, ou está a iniciar já um processo de planeamento de formação médica especializada, coisa que hoje não existe? Em segundo lugar, o Sr. Ministro já respondeu em relação ao número de vagas que iriam ser abertas. Mas eu pergunto-lhe também em que especialidades é que serão abertas as vagas que o Sr. Ministro aqui referiu. Última questão, Sra. Presidente, e ainda dentro do tempo que queria colocar ao Sr. Ministro, é o seguinte. Da mesma forma que esta portaria peca portardia, e portanto muitos destes jovens indiferenciados tiveram, desculpando o termo, que olhar para a sua vida e arranjar alternativas para a sua vida profissional, existe uma outra situação que está a acontecer neste momento no SNS, Sr. Ministro. É que o Sr. Ministro não abriu um único concurso ainda este ano para admissão de médicos especialistas. E muitos deles, muito provavelmente, a esta altura do campeonato, à semelhança daquilo que são jovens indiferenciados, terão também encontrado vias alternativas para a sua carreira. E depois, Sr. Ministro, espante-se, e espantamos-nos todos sempre, que se diga que há falta de médicos, que 20% das vagas, que não há candidaturas para 20% das vagas. Sr. Ministro, pudera, quando o Sr. Ministro demora tanto tempo a lançar estes procedimentos concursais, depois espanta-se que não existam médicos disponíveis para corresponder ao número de vagas abertas. É tudo, Sra. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado.